Levítico 9 E aconteceu ao dia oitavo que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Jael e disse a Arão, toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem defeito e traz-os perante o Senhor depois falarás aos filhos de Jael dizendo, toma um bode para expiação do pecado e um bezerro e um cordeiro de um ano sem defeito para o holocausto também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor e oferta de alimentos amassada com azeite porquanto hoje o Senhor vos aparecerá então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor E disse Moisés, esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesses e a glória do Senhor vos aparecerá E disse Moisés a Arão, chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto e faz expiação por ti e pelo povo depois faz a oferta do povo e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e molhou seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar e o restante do sangue derramou a base do altar Mas a gordura e os rins e o redeio do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara Moisés Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial Depois degolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e espargiu-o sobre o altar em redor Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça e queimou-o sobre o altar E lavou a fressura e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado que era pelo povo e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro Fez também chegar o holocausto e ofereceu-o segundo o rito E fez chegar a oferta de alimentos e a sua mão encheu dela e queimou-a sobre o altar além do holocausto da manhã Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico que era pelo povo E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor Como também a gordura do boi e do carneiro a cauda e o que cobre a fressura e os rins e o redém do fígado E puseram gordura sobre os peitos e queimou a gordura sobre o altar Mas os peito e a espada à direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor como Moisés tinha ordenado Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou E desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação Depois saíram E abençoaram o povo E a glória do Senhor apareceu a todo o povo Porque o fogo saiu de diante do Senhor E consumiu o holocausto E a gordura sobre o altar O que vendo todo o povo Jubilaram e caíram sobre as suas faces Que Deus tenha misericórdia Da humanidade Amém